Olá, pessoal! Eu quero convidar todos vocês para a grande festa de 43 anos do nosso glorioso Partido dos Trabalhadores. O nosso aniversário é dia 10, mas a festa será dia 13. Nós vamos ter um grande ato no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. E a nossa grande presença nada mais é do que o nosso querido presidente Lula. Então, nós temos um encontro marcado. Dia 13, toda a militância, juntos, por um Brasil melhor, por um governo melhor, com Lula presidente. É dia 13, 43 anos do PT.